Obrigada Renan, bom trabalho aí. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens em nosso site g1.com.br barra Bahia. Outras notícias no Bom Dia Sábado. Pra você, uma excelente noite e eu te espero de novo amanhã. Até lá. Veja no Bahia Rural, o preço do melão oscila no campo e nas prateleiras. Café em alta, consumo caseiro aumenta durante a pandemia e tem receita especial para usar o grão na sobremesa. É domingo a partir das 6h15 da manhã.